. 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 Tá até arrombando. Arrombou em dois cantos. Segurou não. E é porque ele fez serviço. Agora arrumou por cima aí. Arrombou. E aí? Só caindo no barrilho.